Tudo bem, aqui vem o Matt Hartley. Você tem que ensinar a música. Seja conosco! Ao vivo, Pit de São Francisco, a dancinha do Matt Hartley. A música. A música. A música. A música. Onde ela tem o Matt Hartley. A música. A música. O Matt Hartley. Não é o que você quer ver, não é o que você quer ver. Não, não é o que você quer ver.